Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de raio No seu mar de raio Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Lindo como ele só